... essa sessão na internet. Excelente senhor presidente, coronel Telhada, senhoras deputadas, senhores deputados, funcionários desta casa, público que nos assiste pela nossa TV Alespe, quero cumprimentar aqui os convidados do deputado delegado Bruno Lima, obrigada pela presença, e também cumprimentar a dona Silvana que está aqui com os nossos amigos da PEC 02, essa turma que sempre está aqui na nossa casa, defendendo suas demandas. De forma muito democrática. Senhor presidente, hoje pela manhã eu tive o prazer de participar da audiência pública sobre regularização de energia e água nas favelas e ocupações do Estado de São Paulo. Foi uma audiência convocada pela Frente Parlamentar da Defesa da Habitação, Reforma Urbana e Regularização Fundiária, coordenada de forma brilhante pela deputada Marcia Lia, a quem eu quero parabenizar pelo compromisso com a questão. Foi uma audiência pública fantástica, porque a presença das lideranças, das entidades de moradores, que estão em situação muito precária, foi muito forte. como membro dessa frente, eu considero fundamental participar desse momento de discussão. Falta de morada, falta de moradias irregulares, enfim, é um assunto urgente em nosso país. São milhões de pessoas em nosso Estado que vivem esse problema e às vezes são ignoradas aí pelo poder. Toda e qualquer pessoa tem direito a uma vida digna, e isso implica ter acesso à saúde, educação, saneamento, enfim, todos os recursos necessários, né? Água, energia elétrica e esgoto. Direitos que são negados quase todos os dias a milhões de pessoas que vivem em situação irregular. Eu acho que ninguém ocupa nenhum lugar porque quer, ocupa porque precisa, necessita. Muitas vezes, essas pessoas, como foi muito dito lá na audiência, as pessoas não são atendidas em postos de saúde, não podem matricular filho também, porque não têm uma conta de água, não têm uma conta de luz para comprovar o endereço. Isso é terrível, é humilhante, é indigno. Eu só espero que tudo que foi encaminhado nessa audiência tenha um resultado positivo, que as pessoas possam procurar as autoridades, né? Afinal de contas, estavam também presentes nessa audiência. O doutor Hélio Rubens Figueiredo, que estava representando a Sabesp, a doutora Nádia Souza, representando a Enel, o doutor Alan Ramalho, da Defesa Rua e a Pública, além de representantes de movimentos de moradia. Então, as pessoas deram lá depoimentos que nos comoveram muito, porque a realidade dessa gente é muito cruel. Tem gente que não tem água, está frio, não pode tomar banho com água quente, não tem esse direito. Tem gente que está bebendo água que está contaminada com uma série de coisas. Afinal de contas, tem crianças nessa história toda, e a gente tem que procurar resolver esse problema. A gente quer que as pessoas tenham rede de tratamento de esgoto para evitar doenças, que tenham energia elétrica regularizada para que não corram risco de se ferir, inclusive quando acontecem esses incêndios aí nas comunidades. Moradia digna é mais do que uma questão de direitos, é uma questão de humanidade. para além de burocracias jurídicas de Estado e patrimônio privado, existem seres humanos, seres humanos que não podem viver expostos ao perigo, sendo que temos condições de combater essa desigualdade. A gente, inclusive, também encaminhou que sejam feitas audiências públicas nas próprias favelas, nas próprias ocupações, para que essa coisa tenha um fim, que cada vez mais aumenta o número de moradias irregulares. E tem muito problema, muita conversa. Um responsabiliza o outro para não resolver essa questão. E as pessoas ficam perdidas nessa situação. Eu quero agradecer a todos aqueles que vieram a essa audiência, agradecer as pessoas que estavam lá, que deram seus depoimentos, as pessoas que, inclusive, agradeceram quem cumpriu a sua parte, que foi a Sabésia, a Sabésia foi muito elogiada nessa audiência pública, e agradecer a deputada Marcia Lia pela iniciativa. E também o deputado Jorge do Carmo esteve lá, fez um discurso brilhante, ele que há 30 anos já vem lutando nesse segmento, e conseguiu eleger esse deputado dessa casa, por isso a presença dele e o depoimento dele foi extremamente importante. Muito obrigada, senhor presidente.